É isso aí, são exatamente 11 horas e 10 minutos, mais uma vez aí, programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018, recebendo aqui mais uma vez candidatas do Partido Novo, né? Elas como propõem aqui ideias novas, inovação aí na política e hoje a nossa querida Bela Borges, candidata a deputada federal, irá falar um pouquinho pra nós o que é o Partido Novo, por que ela escolheu o Partido Novo, então pode ficar à vontade, Bela, pra gente falar um pouquinho aí você apresentar o partido enquanto candidata a deputada federal e daqui a pouquinho nós estamos aguardando chegar aqui a Renata Diniz, que é uma candidata a deputada distrital aí também pelo Partido Novo e fique à vontade pra você falar um pouquinho sobre o seu partido, porque as pessoas têm perguntado o Novo, como assim o Novo, né? Vamos falar aí como que funciona aí o Partido Novo? Obrigada, Kátia, pelo convite, agradeço aos telespectadores do Canal 26, da Estação 26, que estão nos acompanhando pela web. É um prazer estar aqui pra gente conversar sobre política, sobre mulheres na política, sobre pautas que nos interessam e sobre as novidades que o Partido Novo traz. As pessoas perguntam pra mim por que o Novo, né? O que que há de Novo no Novo? O Novo é Novo de verdade, né? Às vezes, esses trocadilhos acontecem. E, enfim, o Novo surgiu da indignação de pessoas comuns, como eu, como você, Kátia, como vocês que estão nos assistindo, que estavam indignadas com a forma que a política era feita, né? Paga-se uma carga tributária muito elevada, nós trabalhamos no ano por cinco meses apenas pra poder bancar o funcionamento dessa máquina pública e, em retribuição, nós temos serviços públicos de péssima qualidade, tanto na educação, na saúde, na segurança pública. O dinheiro é arrecadado em volume muito elevado, porém, muito mal empregado. Além da questão da corrupção, que também tem assolado o país, a gente vê escândalos de corrupção um atrás do outro, às vezes com os mesmos agentes envolvidos. Então, nós queríamos encontrar uma forma de modificar isso. E o caminho é a política. Dentro de uma democracia, a forma de você capilarizar essas modificações que a gente entende que são necessárias para o Estado funcionar de uma maneira mais adequada e tornar a vida das pessoas melhores é a política. Esse é o caminho que a gente escolheu. Então, o Novo foi fundado por pessoas de 35 profissões distintas. Registra-se que nenhuma delas era banqueira, porque eles falam, criticam muito o João Amoedo, alegando que ele é banqueiro. Tudo bom, Renata Diniz? Olha, acabou de chegar aí com a blusa bonita. Minha colega distrital, com essa blusa linda, porque nós temos orgulho em vestir essa camisa do Novo. O Novo representa a renovação de verdade. Então, essas pessoas resolveram criar o Partido Novo e fundar, de acordo com as ideias que a gente entende que eram melhores para a sociedade. Reduzir gasto público, fiscalizar as atuações, no legislativo, fiscalizar as atuações do Executivo, que é uma atuação parlamentar que tem sido muito relegada a segundo plano, tanto na esfera federal quanto na esfera distrital, você ter leis mais eficientes e voltadas para atender o interesse do cidadão. Em 2018, nós viemos aqui no DF com chapa completa, teremos candidatos ao governo, Alexandre Guerra, o presidente da República, Amoedo, nosso candidato, ao Senado, Paulo Roque, professor, jornalista, advogado, um homem superpreparado para poder fazer uma representação adequada para o Distrito Federal na bancada do Senado, e temos cinco candidatos a deputados federais e 31 a distritais, né, Renata? E com ideias que realmente estão dispostas a modificar a forma que a política é feita, sem tomar lá da cá, sem indicações do legislativo para os cargos do Executivo, que é o que a gente vê, inclusive por isso que demoraram muito para fechar a nominata das chapas, né, os governadores não sabiam quem seriam seus vícios, nós já, nós fizemos um plano de governo durante um ano estudando, fazendo levantamento dos problemas, para poder trazer soluções eficazes, né, e possíveis, né, não são promessas, são compromissos com o cidadão. E a nossa coligação é com você, é com você, cidadão, que está indignado com a forma que a política é feita, que quer mudança de verdade, porque tem muitos candidatos que vêm aí, estreantes na política também, mas que não trazem nada novo de verdade, só o novo, é novo porque as nossas ideias vão modificar a forma que a política é feita, né, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre essas ideias, apresentar para a Kátia, né, algumas pautas federais, algumas pautas distritais com a Renata Diniz, e eu vou passar agora para a Renata falar um pouquinho, então, se apresentar para o pessoal. Mulheres em Foco do Distrito Federal, mostrando aí como as mulheres candidatas 2018 estão muito bem formadas, né? Belly Borges 3000, guardem esse nome, guardem esse número, é um número que propõe renovar de verdade a forma que a política é feita nesse nosso Distrito Federal e no Brasil. É isso aí, uma candidata a deputada federal acabou de falar, e agora passando aí a palavra para uma candidata a deputada distrital, Renata Diniz, seja bem-vinda, Renata. Oi, obrigada, eu que tenho que agradecer, é um prazer estar aqui, é um prazer estar em um programa voltado à mulher, que é uma das minhas maiores pautas. A gente, de novo, como a Belly disse, nós temos pautas concretas, reais, e aqui ninguém está para prometer o impossível, porque eu tenho visto muito isso na rua, as pessoas prometendo coisas que não são possíveis, que não estão dentro das pautas, que não fazem parte do que elas vão legislar. Promessas, igual acontece na nossa Câmara Legislativa do Distrito Federal, que 77% das leis são inconstitucionais, não são cabíveis, não são leis que estão dentro da possibilidade de legislação que deveria ser feita. A gente tem, dessas leis, 90% que não poderiam nem estar dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. São leis que são pauta para Senado e Câmara Federal, que não deveriam fazer parte. Vício de iniciativa até, né? É, muitos com vício de iniciativa. E, às vezes, falando que aquela lei não é constitucional e eles querem burlar a lei, né? Exatamente. Então, gente, eles burlam a lei porque eles fazem falsas promessas, é isso que eu falo. Eles chegam prometendo coisas que não estão dentro da sua responsabilidade, que não estão dentro do parâmetro que eles vão trabalhar, dentro do poder, né, que eles teriam dentro da Câmara. E, infelizmente, isso acontece muito. Eu tenho visto isso muito, muitas promessas que não podem ser cumpridas. Então, a gente fez um trabalho. Nosso partido, as pessoas passam por um processo seletivo para estar lá dentro. Então, elas têm noção do que realmente elas têm que atuar, como elas têm que atuar, como é a forma que fazer. E isso não é dizer que tem discriminação, não, porque o nosso partido tem sommelier, tem garçom, tem funcionária pública, tem médico, tem gente de todos os gêneros. Não tem discriminação. É só a questão da pessoa ter consciência de como ela tem que atuar lá dentro, que eu acho que falta isso muito em todos os nossos políticos no país. As pessoas não estão ali para realmente atuar, elas estão ali para fazer um carreirismo político, para ficar o resto da vida. virou uma carreira, entendeu? Você não está ali para representar a população. Você está ali para ter como se fosse um concurso público, entendeu? Para trabalhar. Então, acho que isso falta. E o Novo vem trazendo essa forma diferente de pensar, de você realmente representar a população. Como a Bela disse, a gente faz coligação com vocês mesmos. A gente quer trazer para as mulheres maior representatividade dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, como na Câmara Federal. A gente quer que as mulheres tenham voz. Elas possam falar. Nós somos 53% de pessoas que podem votar. Então, a gente pode simplesmente mandar. As mulheres, se quisessem, mandavam no país. E nós temos dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal cinco deputadas distritais, de 24. Quer dizer, é muito pouco. Dentro da Câmara Federal, então, é menos ainda representatividade proporcional. Então, isso é uma dificuldade muito grande. E precisa de ter projeto para as mulheres. O Brasil é muito carente. Nós deveríamos ter cinco delegacias femininas. Nós só temos uma. E no plano piloto, onde é o menor índice de violência contra a mulher. Aqui em Ceilândia, é o maior índice. Não tem nenhuma delegacia, entendeu? Especializada. Especializada de atendimento à mulher. Então, assim, são tantos erros, tantas coisas. A parte da educação, melhoria nas creches para as mulheres poderem trabalhar. Sabe? O empreendedorismo. Nós temos 8% só de empreendedores femininos no Brasil. É quase nada. Por quê? Porque as mulheres, infelizmente, é muito difícil, entendeu? Porque você tem aquele cuidado com o filho. Você não sabe com quem vai deixar. Você tem toda uma preocupação dentro. Então, assim, todo mundo fala muito... Mas por que você põe empreendedorismo feminino? Porque a carência que a gente tem é do empreendedorismo feminino. É 8% de representatividade no Brasil inteiro. E aqui em Brasília é o penúltimo lugar dentro das regiões. A gente só perde para a região norte. E fomentar a participação da mulher na política não significa que você vai ter uma atuação exclusiva para mulheres. Não. Países em que você tem mais representatividade feminina, seja no executivo, seja no legislativo, você tem políticas públicas que vão melhorar a educação de base, que se preocupam mais com a saúde, que tem uma preocupação com a segurança também. Então, você tem uma melhora geral, sem contar a redução dos índices de corrupção. Os países em que você tem mais participação feminina tendem a ter uma representatividade menos corrupta. Enfim, agrega para a sociedade como um todo. Nós não queremos entrar lá para legislar apenas para mulheres, mas fomentar políticas públicas que deem atenção também às mulheres e que melhorem a vida da sociedade como um todo. Com certeza. Mulheres participando da política melhora a vida para todo mundo. Exatamente. É essa a opinião que eu tenho. Eu acho que a gente consegue, como eu digo assim, nós mulheres somos muito mãe, né? Acaba que a gente preocupa com tudo e com todos. Exato. Abraça o mundo. Abraça o mundo. Mulher abraça o mundo. É verdade. A gente abraça o mundo. A gente pensa com carinho. É uma forma diferente de cuidar das coisas, né? Então, assim, não é porque a gente é mulher e quer aumentar a representatividade, com certeza que a gente vai trabalhar só para as mulheres. Não é isso. É só dizer que tem uma carência muito grande, na minha opinião, para as mulheres e é uma dificuldade maior para conseguir estar dentro da política. Muitas mulheres não querem. Eu também tenho visto isso muito. A gente sai para panfletar na rua, tem uma resistência enorme. Até de tudo. Aí já é homem, mulher. As pessoas não querem saber da política. Elas estão desacreditadas. Então, eu digo muito, assim, muita gente fala para mim, eu vou votar nulo, vou votar em branco. Eu falo, não faça isso. Você está reelegendo as pessoas que estão no poder. Você está insatisfeita? Vamos mudar. Exato. Vamos votar consciente. Pesquise, procure o seu candidato, veja as propostas, veja com o que você concorda e com o que você não concorda dentro de cada um. Isso. E, no novo, esse processo seletivo que a Renata está falando, a gente teve esse processo seletivo, que é mais um processo de capacitação do que exatamente o seletivo, não é, Renata? Porque a gente faz cursos para poder conseguir compreender o funcionamento do processo legislativo, as atuações, as áreas de competência, para que você não tenha leis inconstitucionais, como a gente tem aqui. Você ter distritais que vão estar trabalhando com pautas, distritais federais que estarão trabalhando com pautas federais, não é? E esse processo seletivo, ele é isonômico, ele é igual, é o mesmo processo seletivo para mulheres e para homens. Hoje a gente tem a cota de gênero de 30%, não é uma cota para mulheres, é uma cota de gênero, mas a gente entende, dentro do novo, que a gente tem que estimular a participação da mulher. A gente quer que você se interesse em participar da vida política. Você compreenda que você é uma peça fundamental para o funcionamento das instituições públicas, da discussão em nível, seja distrital, seja federal. Então, a gente quer a mulher inserida na política para que ela consiga compreender que é um espaço que a gente tem que ocupar, sim. E, qualitativamente, nós queremos um aumento, tanto no número quantitativo, na expressão quantitativa, quanto na expressão qualitativa. Por isso, o processo seletivo é o mesmo. Então, fomos aprovadas no mesmo processo seletivo que os homens foram. E estamos aqui para poder somar forças, para poder fazer isso. Assim, eu acredito muito que, quando a gente fez o processo seletivo do novo, todo mundo é consciente do que realmente tem que fazer em cada lugar que está lá dentro. Então, não tem esse problema de dizer assim, eu não sabia. Não, você sabe. Porque você aprende, você faz um curso, você está ali dentro, você estuda, você é aprovado, você faz provas. São cinco etapas. Então, a gente sabe como representar a população lá dentro. E o objetivo das pessoas que são selecionadas são pessoas que realmente querem representar a população lá dentro. Que vão fiscalizar e legislar a favor do povo. Exato. É isso aí. Então, como a mulher é peça fundamental nessa construção de uma nova política voltada para as nossas instituições, que precisam que dê mais apoio às mulheres, como a escola, como a saúde, até a própria segurança pública tem que dar mais proteção para a mulher. Então, como é peça fundamental você, mulher, vamos ouvir aqui o que a nossa candidata, a deputada federal, Bela Bosch, tem para falar dos direitos, de seus direitos, mulheres. Vamos falar aqui de direito das mulheres, né? Exato. Exatamente por conta dessa questão de renovação, de trazer ideias novas, de se discutir isso daí, Kátia, Eu trago uma pauta que tem sido relegada a segundo plano, que é a questão da laqueadura, o direito à laqueadura das mulheres. Você tem algumas discussões na casa a respeito desse direito, mas é uma lei, a Lei do Planejamento Familiar, que já tem 22 anos. Então, quando eu falo de 22 anos, eu estou falando de parlamentares que estão lá no poder. Há inúmeras legislaturas e ou não estão trabalhando o suficiente para mudar essa lei, ou que não têm interesse em mudá-la. Então, é uma lei de 22 anos, não é uma lei recente. E por que existe essa lei? Ela foi criada de que forma? Essa lei é de 1996, a Lei do Planejamento Familiar, 9263 de 1996, quem tiver curiosidade em conhecê-la. É uma lei que criou políticas de planejamento familiar e, dentro dessa política de controle de planejamento familiar, estabeleceu alguns requisitos para a mulher fazer a laqueadura, o homem fazer a vasectomia. Eu bato muito na questão da laqueadura, essa lei é impeditiva, esses limites são estabelecidos, tanto para a vasectomia quanto para a laqueadura, mas, como a laqueadura exige internação hospitalar, exige uma notificação para o Ministério da Saúde que está sendo feita essa cirurgia. E é uma nova cirurgia que é feita, geralmente porque ela não pode ser feita junto com o parto. Por conta da lei, né? Por conta dessa lei. Não é porque ela não pode. É porque, igual falei nos bastidores. Eu estava contando para ela a minha experiência, que nos bastidores, né? Vou falar depois. A gente quer ouvir a sua experiência, que é uma exceção, né, Cátia, você ter conseguido fazer, enfim. Essa lei do planejamento familiar, ela impõe algumas restrições, dentre elas, a mulher tem que ter pelo menos 25 anos ou dois filhos vivos. Se ela for casada, ela tem que ter autorização do marido para poder realizar o procedimento da laqueadura. Existe um curso multidisciplinar sobre o tema e o intuito desse curso é o tempo inteiro tentar demover a mulher da ideia de fazer a laqueadura. Além disso, ela não pode ser feita junto com o parto ou na mesma ocasião em que ocorreu um aborto. Isso faz com que a mulher seja submetida a uma nova cirurgia 60 dias depois. Um absurdo isso. Exato. Você vai abrir novamente a mulher. Eu falo que é surreal. É surreal. Ela vai fazer uma nova cirurgia. Estou aqui, prova viva, de que pode sim fazer a laqueadura depois de um parto. Não, é o que os médicos recomendam. O que a medicina recomenda é que seja feita logo após o parto. Ainda mais que eu fui submetida a uma cesariana, já foi a oportunidade para poder eu fazer a minha escolha ali, né, já estava tudo certo. Eu já vou fazer a cesariana, então a minha opção é não ter mais filhos. Já faz a laqueadura, né? Já faz a laqueadura, né? É, o segundo filho, sim. E você fez na rede particular, provavelmente, né? Eu fiz na rede particular porque na rede pública eu não ia conseguir, né? E eu paguei muito caro, viu? Para poder conseguir essa laqueadura. E assim, eu tinha 21 anos de idade, né? O pessoal falava assim, não, você é muito nova, você vai se arrepender. Isso, ele falou muito. E eu digo, não me arrependi, não, viu? Não me arrependi. Fiquei satisfeita aí com dois filhos que eu tenho hoje, um de 27, outro de 28 anos, né? E agora eu estou adotando aí mais uma criança aí, que é uma sobrinha. Então, quer dizer, não tive um momento para me arrepender. A sua cirurgia foi antes da lei, né? Foi antes de 96. Esse médico foi muito bom comigo. Não, em 1996, que essa lei é de 96, isso se tornou impeditivo. Então, você fez antes dessa lei do planejamento familiar. Agora, com a lei do planejamento familiar, é muito difícil você conseguir. Mas é igual disso, eu paguei muito caro. Não, mas nem na rede particular eles estão fazendo. Nem na rede particular. Existe a restrição absurda, então, esses requisitos todos, a gente entende que é uma interferência indevida na vida familiar, na vida da mulher, na vida do homem, enfim. Olha, duas interferências que eu sou contra. Primeiro, tem que ter a autorização do marido. Eu acho que, vamos botar assim, né? Que o corpo é da mulher e ela tem que saber o que ela faz na vida dela. E ela está falando do corpo dela exclusivamente, né? Exatamente, do corpo dela exclusivamente. Você não está nem falando de uma outra vida, né? Exatamente, sem tirar que, assim, a gente nem sabe se você vai... Não, assim, eu sou super a favor da família, eu quero que entendam isso. Eu acho que eu casei, sou casada, estou casada há 10 anos. Acredito que dure para sempre, é essa a intenção. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, infelizmente. Então, a gente não pode ter outra pessoa, independente de ser homem ou mulher, mandando no nosso corpo. Sim. Entendeu? A opção tem que ser nossa, a nossa consciência. A gente sabe da nossa vontade. Não é porque você tinha 21 anos que você não sabia que, para você, dois filhos eram o suficiente. Até porque, hoje em dia, a renda familiar com dois filhos é altíssima, a gente sabe. Exato. O que a gente vê, o que eu fico muito chocada, eu tenho andado muito no meio das mulheres, eu tenho mulheres com oito, cinco... E não conseguem fazer a laqueadura. E não conseguem fazer a laqueadura de forma alguma. E o pior, mulheres que sofrem durante o parto, são diagnosticadas que não poderiam ter mais filhos, às vezes quer fazer a laqueadura... E não conseguem fazer a laqueadura. E não conseguem fazer a laqueadura. Quer dizer, ela vai mais uma vez ter um filho aí, correndo risco de vida. Isso acontece muito. Correndo risco de vida. Eu conheço mulheres que reclamam disso. Porque o marido não autoriza. Tem dois, três casos... Que, inclusive, está na justiça, para a pessoa conseguir, porque, na última parte, ela quase morreu, e ela queria fazer a laqueadura, e o marido dela acha um absurdo, não autoriza, e ela não consegue fazer a laqueadura. E não consegue fazer. Eu conheço um caso muito triste, lá de São Paulo, esse caso. A mulher teve o primeiro filho, aí ela achava que já estava suficiente, não queria ter outro, pediu para o marido para autorização, para ele assinar. Ele deu uma surra na mulher. Falou, você não vai fazer. Deu uma surra nela. Engravidou de segundo filho, pediu de novo autorização, negou. Terceiro. Quarto filho, o marido não assinava o consentimento. Hoje, ela tem cinco filhos, o marido vive nas ruas, caiu nas drogas, é craqueiro, enfim. Ela não consegue, até hoje, autorização, ela tem que fazer uma ação de divórcio para mostrar. Olha o tanto de absurdo que é. Mulheres, mulheres, vamos votar em mulheres para a gente mudar essa história. E outra, muitas vezes, a mulher já cumpre, todos esses requisitos da lei. Ela já tem mais de 25 anos, já tem dois filhos vivos, o marido autoriza, ela tem todos os requisitos. E mesmo assim, é uma burocracia enorme para conseguir. É uma burocracia enorme. O termo de consentimento tem que ser com firma reconhecida em cartório. A gente fala que Brasília é uma ilha, então a gente tem um cartório próximo. Mas você imagine nesses interiores, desse país enorme que a gente tem, que às vezes você tem dificuldade até para ter um cartório. E o custo para você ir no cartório? O custo disso daí, para você ir no cartório. Então, é um monte de burocracia que é feita para quê? Porque o Estado acha que tem que interferir na vida da pessoa, tem que dizer quantos filhos aquela mulher tem que ter. Enfim, liberdades individuais são desprezadas, são sumariamente ignoradas. A dignidade da pessoa humana... Eu não entendo por que o homem não precisa. Para mim, é o mais absurdo disso. O homem, para fazer a vasectoria, não precisa de autorização da mulher. E o procedimento é bem mais tranquilo, né? Não, pela lei precisa. Na lei do planejamento familiar, tanto a laqueadura quanto a vasectomia estão lá. Não, então, os dois estão lá. Só que, Renata, é mais fácil para fazer a vasectomia porque você não precisa de internação hospitalar. Você consegue fazer no consultório, com anestesia local. Você vai para casa e volta, a vida que segue. A mulher não, ela para a vida dela para poder fazer a laqueadura. É uma cirurgia. Ela vai sair, ela vai parar de trabalhar, entendeu? Então, é muito mais difícil a mulher conseguir fazer a laqueadura. Então, eu defendo que as restrições não tem que existir nem para uma nem para a outra, né? Não, sim, sim, sim. Opção. Direito de escolha, né? Liberdade de escolha, né? E os médicos têm, às vezes, receio de fazer. Mesmo com a mulher cumprindo os requisitos, às vezes eles têm receio. E às vezes tem a questão também da coisa... Ah, não, eu não acho que você tem que fazer porque você é muito nova. O médico não tem que achar, se a pessoa está cumprindo aqueles requisitos, ela tem que fazer a cirurgia. Ela tem que ter direito a fazer essa cirurgia. Não, geralmente tem que aceitar. É isso que eu falo. Conheci agora há pouco tempo uma... Na comunidade de Sol Nascente, uma mulher que já tem 27 anos, ela tem quatro filhos. Um de 10, outro de 8, um de 4 e outro de 2. Muito difícil. O marido está cumprindo pena, ela está sustentando os quatro sozinha, sem auxílio de reclusão nenhum. E ela não consegue nem fazer a laqueadura. Então, chega a ser cruel também, algumas formas de preconceito. Agora, em casa, tem meninas que começam a engravidar com 15 anos. Exato. É, que é o que geralmente acontece. Primeiramente acontece. Aí tem um, dois, quando chega com 25, já tem seis filhos. Já tem seis filhos. Tem uma com oito, que a gente conheceu essa semana com 20. Eu conheci uma com oito também. E não consegue fazer a laqueadura. Agora, o marido saiu de casa, largou ela com os oito filhos. O sonho dela é fazer a laqueadura, que ela fala que não pode, não sabe nem aonde vai botar mais filhos. E aí, como é que faz? E muitas vezes, a mulher não tem adaptação hormonal pra isso. Ela não consegue fazer o uso de hormônio. Ou não quer, também, ter a questão da liberalidade dela. Passa mal o medicamento, tem que deixar de usar o medicamento. Exato. Tem cólicas muito fortes quando coloca DIL. Não tem abertura pra colocar o DIL no útero. Então, várias questões. E há um direito de escolha. Tem gente que tem alergia. Tanta questão. Eu acho assim, que a partir do momento que ela resolve, uma mulher com dois, três filhos. E mesmo que ela não queira, porque tem muita gente que já é maior. Com 18 anos, você é maior pra decidir. Você já pode ser presa e cometer crime, certo? Então, você já tem que ter responsabilidade sobre suas escolhas. Exatamente. E hoje, muita gente simplesmente não quer ter filho. E isso tem que ser respeitado. É uma opção da pessoa. Exatamente. Isso tem que ser respeitado. E, às vezes, a pessoa cumpre os requisitos, inclusive esses requisitos absurdos que estão na lei. Lei do Planejamento Familiar, uma lei absolutamente inconstitucional. Existem duas adinhas contra ela. Questionando a constitucionalidade dessa norma. Eu entendo que ela é absolutamente inconstitucional. Ela fere o artigo 226 da Constituição, que fala sobre a questão da família. Fere liberdades individuais. A dignidade da pessoa humana, porque a pessoa tem que ser respeitada em sua própria direita. É o ser humano como um fim em si mesmo. Ela não pode ser um objeto para uma finalidade específica. De você aumentar a natalidade de um país. Entende? Então, fere a dignidade da pessoa humana. Essa lei, depois que a gente conversou sobre ela, cada vez que eu estudo mais, eu acho que mais me revolta. Mais revolta. Cada vez que eu ganho conhecimento sobre ela, me vê um absurdo. Eu ainda não consegui entender nem como ela passou no Congresso. Primeiro, por falta de representatividade feminina. Vocês podem ter certeza. Esse é o problema. Está faltando mulher para tomar decisões pelas nossas escolhas. Está faltando muita mulher para tomar decisão. Para ter consciência. Entendeu? Que uma mulher sabe o que é você ter oito filhos e não conseguir uma laqueadura. E tem mais, Renata. Dentre esses parlamentares que aprovaram essa lei, a gente tem alguns que são favoráveis, por exemplo, ao aborto. Então, olha que absurdo. Você é favorável ao aborto. Que você está falando de uma outra vida. Realmente, homens, vocês não estão pensando aí como as mulheres. Volta ao olhar feminino. Ah, não. Meu corpo, minhas regras. Você tem que ter o direito de fazer o aborto. Você está falando de uma outra vida dentro, né? Que não é só a sua. Dentro de você, mas você não tem direito de ter um filho e ao mesmo tempo fazer uma laqueadura. Ah, não. Eu quero fazer a laqueadura. Não. Não, peraí, querida. Não. Meu corpo, minhas regras. Mas para a laqueadura, não. Seu corpo não é tanto seu corpo, né? Deixa eu decidir aqui para você que você tem que ter dois filhos, né? E que você não está em pleno gozo das suas faculdades mentais agora que você acabou de ganhar neném, né? E você não pode decidir agora. Você espera 60 dias. Então, trata a mulher. E entra na cirurgia novamente. Trata a mulher como se ela fosse incapaz, porque ela está sob influência hormonal. Olha, não tem nada a ver. Eu fiz laqueadura depois de uma cirurgia e eu nunca tive nenhum tipo de reação. Nem parece que eu fiz esse procedimento. Qualquer médico que você converse vai dizer para você que o ideal é que a laqueadura seja feita até logo após o parto. É a forma mais segura de se fazer a laqueadura, inclusive. Sim? Porque pela forma que está o seu útero e tudo, é a forma mais correta de se fazer. Clinicamente a melhor oportunidade que existe. Principalmente quando se faz uma cesárea. Então, assim, é um absurdo. Uma mulher passar por uma cesárea e se ela quiser fazer a laqueadura, daqui a 60 dias ela tem que voltar novamente, tomar anestesia, fazer um novo procedimento, abrir novamente aquele mesmo corte e fazer uma laqueadura. Se sujeitar novamente a infecções, né? A todo risco. A todo risco cirúrgico. Porque é cirurgia, é um risco cirúrgico. É verdade. É, mulheres, vamos aí. O papo aqui está muito bom, muito interessante, né? Estamos falando aqui sobre o direito da mulher, né? De fazer a escolha aí em fazer uma laqueadura. E falamos também aqui na questão do aborto. Como que num país, né? As pessoas querem legalizar o aborto e não querem dar o direito à mulher na laqueadura. Vamos parar para pensar aí, né? Vamos falar aí, meninas, da violência aí contra a mulher. Isso é uma violência, né? Contra a mulher. Isso é uma violência contra a mulher também, com certeza. A violência psicológica contra a mulher, eu concordo plenamente. E a violência está cada vez maior, né? Já foram 19... 20 casos até o final de agosto. Já foi 20 casos até o final de agosto. Acho que antes ou ontem teve mais um. Teve mais um, é. Mais um. Feminismo. Está todo o tempo. E, infelizmente, é assim. Os casos, as mulheres vão, fazem a denúncia, pedem proteção, não conseguem. São normalmente ridicularizadas. Alguns não são nem registrados, viu? Não, isso aí eu não vou registrar. É, porque, não, ele não fez nada. Ele só te deu um tapa. Só isso. Aí depois chega a notícia. Aí depois chega que ela morreu. Ah, não, ele só está correndo atrás de você. Ele só te segue. Não tem problema de ter uma pessoa seguindo você. Qual o problema dele estar atrás de você o tempo inteiro? Nenhum, entendeu? Aí não registra. Sempre é bobo, é fútil, é exagero. Não escutei. O problema é o divórcio. Você tem que entrar com uma ação de divórcio, como teve agora há pouco a decisão da magistrada, né? Exatamente, entendeu? Não resolva essa sua questão na ação de divórcio. Não é caso de medida protetiva de urgência. Não, de forma nenhuma, entendeu? É drama, é tudo. E aí a mulher vai e morre, depois o cara vai e mata ela. Matou com facão, esse último caso. Então, assim, é um atrás do outro. Cada um mais absurdo do que o outro. Virou moda jogar mulher de janela agora também. Não, essa é a última moda do momento. E sem tirar que, assim, a mulher, infelizmente, o homem tem mais força que a mulher. É muito difícil você se defender de um homem. Dependendo do tamanho do homem, da força do homem, mesmo que você tenha a preparação e tudo, eles são mais fortes. É uma realidade. A desigualdade existe, é lógico. Nós não somos iguais em compreensão física a um homem. Não tem como você medir força com o homem. Não tem como. E acaba que a gente, não é que a gente seja o sexo frágil. Jamais isso. Nós somos super fortes. Mas, infelizmente, nós não temos força como eles. Acaba que a gente vira vítima. Não tem como. Eu fico chocada. Principalmente com as decisões que estão tendo ultimamente. A gente tem visto que as pessoas não acreditam nas mulheres quando vão lá. Aí, outro dia, me perguntaram, você luta muito para ter mais delegacia de atendimento à mulher. Basta ter uma delegacia? Não, eu acho que tem que ter uma delegacia de atendimento à mulher. Porque o atendimento tem que ser imediato. Tem que ser imediato. Tem que ser preparado. A pessoa tem que saber o que aconteceu. Tem que ter uma psicóloga. Ela vai pegar um ônibus lá toda machucada. Tem que ter uma assistente. Até para poder avaliar se ela realmente não precisa sair de casa, ir para um abrigo, ter proteção. E olha que os abrigos são horrorosos. Eu tenho visitados. É um absurdo o estado que se encontra os abrigos contra violência. Isso daí é outro caso. Mas, assim, tem que ter uma preparação. Tem que ter uma pessoa para avaliar. A pessoa tem que ser acolhida. Ela tem que chegar naquela delegacia e sentir que ela está protegida. Porque, senão, ela vai ter que retirar. Só ela ter tido a decisão de ir à delegacia, de procurar para registrar, ela já enfrentou muita coisa dela interna. Uma resistência que ela podia ter. Será que eu não consigo resolver? Será que ele não vai mudar? Será que não é passageiro? Quantos porquês e muitas são dependentes financeiramente das pessoas que fazem violência contra ela. Então, ela repensa dez vezes como é que ela vai viver depois, como é que os filhos dela vão ficar depois. Então, assim, eu acho que quando ela já chega ali, ela tinha que ser totalmente acolhida. E não é o que acontece. Não, e eu vou dizer aqui. Às vezes, eu já tive uma experiência de chegar em uma delegacia de violência contra a mulher para fazer a denúncia. E, naquele momento, eles me desestimularam a fazer a denúncia. Porque a forma que eu fui atendida, a forma que foi colocado para mim o que poderia acontecer comigo, é como se eles falassem assim, não faz o registro que vai ser pior para você. Exatamente. A recepção é essa, não é, menina? É isso para mim que é o maior absurdo. Já estive em delegacia, igual outros me questionaram o porquê que eu falo assim, que a gente tem que chegar e tem que ser uma mulher para atender. Porque, depois de você ser violentada, você quer ver a cara de um homem? Com certeza não. Ninguém quer ver. Infelizmente, não é por ser feminista. É porque você acabou de ser violentada, acabou de ser entupada. Tipo, a coisa que você quer ver é um homem na sua frente. Aí você chega na delegacia, além de ter um homem, ainda é super maltratada por todos lá dentro. Mas que roupa que você estava usando, né? Não, como é que você estava vestindo? É, dessa forma. Que forma você aziu? Você deixou ele chegar até aonde? Por que você foi para a casa dele? Se você não queria? São várias perguntas que se fazem, que você até assusta. Porque você voltou, né? É, porque você voltou. É, é coisa. Não se justifica, né, gente? Não tem nada para justificar a violência. A partir do momento que você fala não, acabou. É ali. É o seu limite. E ele tem que ser respeitado. A partir do momento que ele não é respeitado, é crime. E pronto. Ninguém tem que questionar se você ajudou a ocorrer o crime. Não tem. Ninguém ajuda, não. Entendeu? Você está ali. Tem hora que você não sabe nem o que faz. Para onde correr. Entendeu? É um absurdo a forma que as mulheres são tratadas em questão da violência. Eu fico chocada. E a conscientização, né? A gente tem que trabalhar muito aí com as mulheres na conscientização delas que a violência não é legal. Então, se ela vê que não tem como voltar atrás, é melhor ela seguir a vida dela. Exatamente. Tentar, de alguma forma, porque tem mulheres que... Essa medida protetiva, né? Eu vou falar assim, essa questão de 100 metros aí, isso aí não resolve. Eu acho que a mulher tem que sair daquela situação e se ela precisar até mudar de lugar, que ela mude de lugar. Porque tem que ter essa opção para a mulher. Quer dizer, ele fala, não, você fica ali que ele vai ficar 100 metros de você. É, mas não tem consequência, né? Se tivesse consequência, eu resolveria. Porque ela não tem condições de sair daquele lugar, né? Hoje, o que eu digo, as medidas protetivas de urgência que a gente tem não estão funcionando. Não, de forma alguma. Você tem o botão do pânico que foi previsto em 2015, né? Esse botão do pânico foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública. E como que ele funciona? Ele prioriza os chamados. A mulher que já tem aquela medida protetiva deferida, ela já está numa situação de violência doméstica, foi deferida a ela uma medida protetiva de urgência, ela fica com aquele aplicativo instalado no celular dela. E no momento que ela se sentir ameaçada, que ela perceber... Ela faz a ligação. Ela faz a ligação. Então, esse chamado é priorizado para poder ser atendido. Porque precisa ser rápido, precisa ser... Não é... É questão de minutos, né? Então, eles deslocam a viatura mais próxima para poder atender a ocorrência, para poder tentar dar chance de defesa para ela. E aí, eu vou além. Ontem, eu gravei... Eu soltei até um vídeo na minha página, Belly Borges DF, no Instagram, e tem uma página no Facebook também, Belly Borges DF, você pode acompanhar, em que eu falo. As medidas protetivas não estão sendo efetivas, não estão funcionando, é preciso de mecanismos que se aprimorem, e é preciso mais, é preciso garantir o direito à legítima defesa, inclusive pelo porte da arma de fogo. Com certeza. Vou te exemplificar. Esse final de semana, o meu vizinho de frente botou a mulher para fora de casa, dando tiro para cima, ela chorando, uma situação horrorosa, meu marido ligou desesperado, já tinha tentado falar com a polícia várias vezes, nem a segurança do condomínio apareceu, não saiu um vizinho, ninguém, e ele estava lá que queria fazer alguma coisa, porque tinha uma pessoa tirando para cima, ele tomou o maior susto da vida, quando viu o cara literalmente jogando a mulher para fora de casa, tirando para cima, a polícia não chegou. Até hoje, a gente espera a polícia lá no condomínio, o chamado que foi feito. Então, assim, se tivesse matado a mulher, a gente estava vendo, acionou a polícia, nada aconteceu. Era mais uma notícia. Era mais um feminicídio para a televisão. Para a televisão. E a maior parte dos homicídios não acontece por arma de fogo. Aqui no Distrito Federal, a gente tem um índice de 64,29% dos casos de feminicídio que aconteceram sem o uso da arma de fogo. E alguns desses, é claro, alguns desses acusados de feminicídio tinham poste de arma de fogo, eram policiais militares e tal, mas a maioria não tinha. E dos 13 que foram presos pelo homicídio consumado, pelo feminicídio, 7 tinham antecedentes criminais, ou seja, eles nem em tese teriam acesso a poste de arma de fogo. Com certeza. Porque tem antecedente criminal, não pode ter. Então, ele adquiriu essa arma na ilegalidade. E das tentativas, dos 35, das 35 tentativas que tiveram, 19 tinham antecedentes criminais. Então, são pessoas que também não deveriam ter direito, não têm acesso, já não têm acesso à arma de fogo. E que a medida protetiva deveria ter sido mais do que a deferida, né? Exato. A medida protetiva hoje não funciona e você ainda impede o cidadão de se armar para se defender, né? A mulher é de portar uma arma dentro de casa, de ter uma arma, de possuir uma arma dentro de casa que porte uma coisa e posse a outra, né? Portar é você ter como se fosse um título de habilitação para você andar com a arma, portando essa arma. E a posse é você ter em sua guarda, né? Como, por exemplo, você tem um carro, você pode ter um carro e se você não tiver a carteira de motorista não pode dirigir, né? Então, você deixa o carro guardado lá e aí você pode. Então, essa é a diferença entre porte e posse, né? E hoje é extremamente difícil, inclusive uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, que já corre atrás de uma medida protetiva, ter acesso a essa arma de fogo por vários motivos. A questão da discricionariedade, então você se habilita, você tenta comprar a arma de fogo, você faz todo o processo de habilitação, se torna apta, faz o curso de tiro e tal, chega lá o delegado da Polícia Federal e indefere por mera discricionariedade. Então, esse é um empecilho muito grande para se adquirir o direito ao acesso à arma de fogo e a questão de ser um valor proibitivo. Então, hoje, para você ter o registro de um porte de arma de fogo, é alto e é específico só para aquela arma. Então, você adquire para arma tal, modelo tal, número de série tal, entendeu? E custa cerca de mil reais. Então, ele é absolutamente proibitivo. O Estado não funciona, o Estatuto do Desarmamento serviu para desarmar o cidadão de bem, ele foi muito eficaz nisso. Super eficaz. E o bandido continua tendo acesso à arma de fogo, ele adquire essa arma na ilegalidade e tem a certeza de que o cidadão de bem está desarmado. Exatamente. Em países, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o porte de arma de fogo é liberado, quando uma mulher porta arma de fogo, o estupro tende a não ser consumado. Entende? Então, a conjunção carnal, por exemplo, hoje a gente já tem essa modificação na lei aqui no Brasil, mas a conjunção carnal não chega a ser efetivada na grande maioria dos casos. O índice é absurdo. Então, tudo que você compara em razão de qualquer número que você compara internacionalmente sobre a questão do acesso à arma de fogo, em termos de segurança pessoal e de segurança pública, os países em que você não tem essa vedação ao acesso à arma de fogo são mais seguros. A Suíça, por exemplo, a Suíça é um país que os policiais nem usam armas, mas a população tem direito. Tem direito a armas. Então, eles têm e não abrem mão disso. Hoje você ouve algumas pessoas falando que os Estados Unidos estão revendo, estão revendo coisa nenhuma. Ninguém nunca vai desarmar um americano. O americano não aceita isso daí. Nunca, não aceita e eles fazem a questão do porte de arma. Eles estão querendo enrijecer a lei para você conseguir o porte de arma, mas tirar nunca. Nunca vai conseguir tirar. Tem mais que ter ouro. E aí eles usam alguns argumentos do tipo, ah, não, você viu aquele atentado que aconteceu no cinema? O sujeito foi no Cinemark, que era onde era proibida a entrada de pessoas armadas. Ele dirigiu 40 quilômetros, ele poderia ter escolhido um cinema que estava cinco minutos da casa dele, mas onde era liberado o acesso de pessoas armadas. Então, ele sabia que ia encontrar uma resistência ali. O que ele fez? Ele procurou um cinema em que ele sabia que não ia encontrar gente para resistir. Com certeza. Ele escolheu o Cinemark, que lá não podia entrar. A questão da antidência. A antidência tem que aumentar. E ele tinha certeza que lá ele ia fazer um número de vítimas muito maior e não ia encontrar resistência. Por isso que ele fez essa escolha, né? Então, os números estão aí. A gente pode discutir amplamente. Pode, inclusive, marcar só para falar sobre a questão de segurança pública, sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento, essa política de desarmamento. Nós vamos fazer aí um programa de... Eu acho super válido porque o pessoal tem discutido isso. As mulheres vão vir aqui oito mulheres, tá? Vamos. Então, vão ser dois blocos. Um na parte da manhã, outro na parte da tarde, um programa de rádio que a gente pode ficar até duas horas aí falando. Vamos. Então, a gente colocou lá uma parte. Segurança pública, meio ambiente. Ótimo. Cada mulher vai vir falar dentro da pauta, dentro dos seus projetos, porque a gente vai... Porque pela TV web, né? Transmissão Facebook, transmissão ao vivo, então a gente não pode ultrapassar dos 50 minutos o programa. Mas no programa de rádio, vocês podem ficar tranquila que vocês vão poder falar à vontade, viu, meninas? Obrigada, Cátia. E eu queria falar aqui nessa questão do armamento aí para a mulher, aquela arma de choque, né? Será que não poderíamos começar aí essas mulheres que terem acesso a essa arma, né? Para, pelo menos, poder andar na rua, porque se alguém chegar perto, né? Às vezes não está armado, já é um auxílio aí para a mulher. Olha, uma outra coisa que eu fico chocada na parte de choque, eu falo que devia ter mesmo para as mulheres no ônibus, no metrô, poder... Ei, eu estou ali, eu, tu cara encostou lá e você dá um choque. O jovem não vai querer encostar. Não vai, menina. Porque, assim, a gente tem um vagão de mulheres, né? Sim. Ainda tem homem que entra. Não, ainda tem homem que entra, mas são mulheres e bicicleta. Isso, é um vagão para a mulher. É um vagão. A gente tem 53% da população feminina. Será que um vagão é o suficiente? Chega a ser ridículo. Na hora de menos pico, sim, mais na hora de pico. Sim, aí na hora de pico o que acontece? Os homens se aproveitam. É complicadíssimo. Esse final de semana teve uma reportagem no Fantástico, eu fiquei chocada com os casos, com as formas, mesmo com câmera, dentro, eles ignoram. Eles ignoram. Olha, a arma de choque aí seria bom, viu, menina? Olha, vocês que são aí candidatos, 2018 e candidatas, vamos votar em um projeto para que a mulher tenha acesso à arma de choque. Não vou dizer a de fogo, não, viu? Eu digo a de fogo. Eu digo a de fogo. As minhas raquias tocam a bala aí, mas... Porque está demais a violência, né? É a forma de você equilibrar as forças. Você não tem como disputar na força física com o homem, entende? Exatamente. Então, o botão do pânico não saiu do papel. As medidas positivas não estão funcionando. Por que não ter direito ao acesso à arma de fogo? Eita! Vamos começar aí com a arma de choque para ver qual o resultado. Não tem problema. O resultado a gente já tem em vários estados do mundo. Sabe o que acontece? Eles vão pensar duas vezes antes de fazer algo. Eles vão pensar duas vezes antes de fazer algo. O problema é que eles sabem que não tem... É uma coisa... Tem impunidade. Eles vão lá, eles ficam lá sarrando nas mulheres, literalmente falando dentro dos ônibus. E o que acontece? Nada. Então, para que eles vão parar de fazer? Até provar, né? Até você acontecer. A mulher é que tem que ficar se esquivando, saindo. Isso é um absurdo. É, nojento. É isso aí, meninas. Falta de respeito com as mulheres. São 11 horas e 51 minutos. Nós temos 5 minutos aqui para falar de empreendedorismo feminino. Quais a pauta que vocês têm aí? Vamos ser rapidinhas para a gente poder finalizar o nosso programa. Então, eu acredito que o empreendedorismo feminino é uma liberdade para a mulher. É o aumento da autoestima. É ela entender que ela pode e que ela não depende de mais ninguém. E isso ajuda na violência. Porque a partir do momento que ela consegue sua renda, que ela consegue se sustentar, ela não se sujeita. Ela tem autonomia. E ela não se sujeita a maus tratos. Ela não se sujeita a uma violência psicológica. Ela não se sujeita a nada. Ela entende que ela pode, que ela sustenta seus filhos independente de qualquer pessoa. Para mim, o empreendedorismo é o caminho da liberdade feminina. É um dos maiores caminhos. Porque ela consegue ver que ela tem poder. Não seria um empoderamento feminino, mas seria a parte dela trabalhar a autoestima dela. Ela vê que ela não precisa estar com um cara que está batendo nela, que está machucando, que está ferindo, que não é legal com ela, que não trata ela bem. As mulheres têm que ser tratadas como princesas. Eu falo muito isso. A gente tem que ser muito bem tratada. Não tem para que a gente aceitar a agressão. Não tem para que a gente aceitar a violência contra a gente. Não tem para que deixar a nossa baixa e cima lá embaixo. Entendeu? Eu falo muito assim, gente, eu sou uma gordinha feliz. Eu não estou nem aí. e eu gordo mesmo e pronto. Entendeu? Porque o que quer me irritar é ver alguém e falar assim, não, você tem que ter um corpo lindo, você tem que ter uma coisa escultural, você tem que viver fazendo coisas... Não, você tem que ser feliz. O importante é isso. Eu acho que a estética é o terceiro, quarto plano na vida. Você tem que ter uma boa saúde, você tem que ser feliz, você tem que estar ali para as pessoas se tratarem bem. Você não pode deixar para que ninguém te maltrate. Eu falo isso muito para as mulheres. E quando você está trabalhando, você tem o seu dinheiro, você tem a sua renda, você tem os seus filhos, isso acaba. E para a gente criar esse ambiente de facilitar o empreendedorismo, a gente precisa focar em duas questões. Reduzir a burocracia e reduzir a carga tributária. Com certeza. Uma carga tributária menor, você tem mais pessoas, homens e mulheres, querendo empreender, querendo abrir sua empresa, ter liberdade de atuação para desenvolver aquilo que ela tem mais afinidade dentro de uma atividade empresarial. E o governo fazer concurso de capacitação. Exato. E o governo precisa, tem que ter curso de capacitação cada vez mais. Tem que investir na questão da capacitação. Na delegacia, já tem que ter um espaço. Não, você vai ali aprender. Exatamente. Você não faz, você tem essas oportunidades aqui. Por que você não faz um curso de... Exatamente, eu estou com essas oportunidades de capacitação. Você pode fazer esse curso, qual o dom que você tem? Eu falo muito... Qual o dom que você tem para explorar, para você estimular que a pessoa entre no mercado como empreendedor. Isso é fantástico. É quem gera riqueza. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o indivíduo, é o cidadão. É ele que faz funcionar. É ele que sustenta o governo. E é por isso que o Novo vem com essa proposta tão incisiva de combater o mau uso do dinheiro público, de combater privilégios e regalias. Ah, sim, porque o problema não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Falta gestão, falta priorizar gasto. Vamos para o nosso final do programa. Eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, suas redes sociais, deixe aí o seu número, deixe aí para o eleitor e para a eleitora, quem é você aí? Eu sou Renata Diniz, sou candidata a deputada distrital, meu número é 3007, minhas redes sociais é renatadiniz.df e só uma 007 para resolver os problemas da Câmara Legislativa do Instituto Federal. Adorei seu número, Renata. Eu sou Belly Borges, candidata a deputada federal pelo Partido Novo, minha colega distrital aqui, e meu número é 3000 e queremos que você, no dia 7 de outubro, não fique em casa. Gente, se você está descontente com os rumos da política que você tem hoje, você tem que agir e apoie as pessoas que vêm com ideias novas de verdade, não são apenas novos nomes da política, mas que trazem ideias novas, porque a gente precisa disso, a gente quer modificar, chega dos mesmos, que venha um novo, vamos aposentar essa velha política, aposente um político, vem para um novo, que você vai ter pessoas capacitadas e que querem te representar lá dentro, a nossa coligação é com você, então, vote 3000, Belly Borges, deputada federal e Renata Diniz, deputada distrital, 3007. É isso aí, mulheres em foco do Distrito Federal, candidatas 2018, acabou de receber aqui do Partido Novo, o número 30, candidata a deputada federal, Belly Borges, como ela já falou aqui, e a candidata a deputada distrital, Renata Diniz, assim como outras candidatas do partido que passou aqui, vamos aí voltar, olha aí para essas mulheres que saíram aí candidatas em 2018, e também vamos observar o que os homens estão falando aí, que são candidatos, e que você eleitor e eleitora possa dar o seu voto consciente, essa é a mensagem do programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, como ela diz, vamos renovar a nossa casa, as nossas câmaras legislativas, o nosso Senado, a nossa Câmara Federal, a nossa Presidência da República, o nosso governo de Estado, que vários estados vão ter, também vai estar tendo eleições aí, então, o Distrito Federal está aí mostrando que nós temos sim mulheres importantes, mulheres empoderadas e mulheres que entendem de política, então, você que está aqui no Distrito Federal, acompanhando Mulheres em Foco do DF, não deixem de votar em mulheres, eu digo, votem em mulheres e vocês vão ver a diferença em 2018, vote consciente, vote, acompanhe aí Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidata 2018, e muito obrigada, amanhã estarei de volta aí com outras candidatas. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Tchau.